O projeto Pegada Cultural é um programa de apoio a projetos de arte e educação a ser desenvolvido em todo o território nacional. Serão apoiados cinco projetos, um por cada região, com um montante máximo de 165 mil euros ou de 85% de cada projeto. É um projeto que vai ser desenvolvido entre junho de 2014 e março de 2016, sendo que o concurso para a atribuição dos apoios termina em fevereiro de 2014. Um aspecto muito relevante do projeto é a cooperação com a Noruega e a necessidade de cada entidade artística portuguesa encontrar um parceiro, pelo menos norueguês, da Islândia ou do Lichtenstein e um parceiro também ao nível educativo em Portugal, ou seja, um grupo de escolas com quem irão fazer o projeto. Esta valência de relação com o universo da educação é extremamente importante para todas as entidades artísticas desde sempre, mas fazer isso num contexto de cooperação bilateral é fantástica, é uma oportunidade para qualificar as próprias entidades, tanto norueguesas como portuguesas, no que diz respeito ao intercâmbio cultural. Mas também é através destes programas que surgem novas oportunidades, tanto das escolas que vão estar aqui hoje, que querem marcar presença no território da cultura e vice-versa. Também há imensas entidades culturais, tanto na área da música, dança, artes visuais, teatro, que sempre ambicionaram relacionar-se mais com o setor da educação e vão ter essa oportunidade de fazê-lo num contexto de cooperação internacional. Isso é extremamente gratificante para todas as entidades artísticas e, sobretudo, também para a população escolar, que é esta a inovação. Todas as entidades artísticas, por regra, trabalham para as escolas, temos essa felicidade em Portugal. No entanto, aqui é um requisito logo a priori. É importante para nós que servemos como um tipo de advogado porque nós fizemos algo disso antes e temos 10 anos de experiência. Eu acho que o Programme Portuguesa é muito bom em tentar trazer as artes para as escolas em uma forma mais sistematica. E isso é o que nós fizemos em Noruega. Em escola, todos os professores vão ter conhecido uma expressão artística durante seus anos de escola. Isso fez um diálogo muito bom entre nós, no nível de estado, realmente, e a discussão e experiências. Então, agora, é o tempo dos artísticos para colocar isso em vida. E, sim.